Tem que me responda uma coisa, porque eu não fui convidado Rara o seu casamento, se até o Blaze foi chamado Será que você entende o que você fez? Eu juro que quando for o dia do meu, também não te convidarei Vai ter teu Blaze o dar, fui uma cera chamado Farei questão que até o TT esteja lá do meu lado Lucas vai me abençoar, e a curtição será longa Mas sabe quem não vai dar, o Henrique mentou O Henrique mentou